Eu, 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 eu da, com a Policlínica Saúde, vamos lá! Em Ereceu, o governador Rui Costa inaugurou a Policlínica Regional do Centro-Norte Baiano. Atendimento especializado e exames de alta complexidade para mais de 515 mil pessoas. Morador de 23 municípios que formam o consórcio de saúde responsável pela unidade. Aqui tem os equipamentos com o mesmo modelo, com o mesmo padrão de qualidade, que tem nos principais hospitais particulares do Brasil. Ninguém precisa, se alguém for fazer um exame em qualquer hospital mais caro de São Paulo, particular, vai encontrar os mesmos equipamentos que tem aqui. Com investimento estadual de 25 milhões de reais entre obras e equipamentos, a unidade regionaliza serviços de alta qualidade em saúde. Cobertura para todos os exames solicitados pelo Sistema Único de Saúde. É um sistema consorciado entre o Estado e os municípios, em que todos os prefeitos concordaram com ratear despesas proporcionalmente ao número de habitantes dos seus municípios, em que o Estado entra com financiamento de 40% de todos os custos e que os municípios irão gastar menos do que gastam hoje comprando direto no mercado privado dos seus municípios. A região de Irecê vai dar um salto muito grande na saúde. A Bahia também, o governo está fazendo a sua parte. Mas eu quero dizer da nossa felicidade, é muito grande, é muito imensa. E dizer que, nesse dia de hoje, a região de Irecê não poderia receber um presente de Natal como esse que nós estamos recebendo. A policlínica funciona por agendamento. A pessoa vai até a atenção básica, ou uma unidade básica de saúde, ou um programa de saúde da família. E, a partir daí, o médico identifica a necessidade do especialista, encaminha a demanda, marca no sistema online que a gente tem disponível, em cada secretaria. Aí, a partir disso, eles já vão começar a chegar aqui agendados. A nova unidade oferece consultas em 18 especialidades, além de exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ecocardiografia, eletroencefalograma, endoscopia e colonoscopia. Ônibus especiais fazem o transporte gratuito dos pacientes de outros municípios. Vai beneficiar porque o desgaste é muito grande de pacientes ter que saírem daqui para ir para Salvador, para fazer um exame, transtorno muito grande e isso vai estar beneficiando os pacientes.